Vai, 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 vai Só uma passadinha na xereca da novinha Só uma passadinha, só, só uma passadinha Na banheira de espuma, hidromassagem com as puta Fumou o ice, fica frozen e depois agacha e me chupa a puta Chupa a puta, chupa a puta, chupa a puta Chupa pela musa, puta, chupa a puta Chupa, chupa, chupa pela musa Toma, 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 toma Chupa, chupa pela musa Toma, 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 toma Chupa, chupa pela musa De dedazinho tá tocando Escota e joga pra cá, me olha aí, manda beijo Senta, 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 senta no pau, toma dentro Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma dentro Escota e joga pra cá, me olha aí, manda beijo Só uma passadinha na xereca da novinha Só uma passadinha na xereca da novinha Só uma passadinha, só, só uma passadinha Na banheira de espuma, hidromassagem com as puta Fumou o ice, fica frozen e depois agacha e me chupa a puta Chupa a puta, chupa a puta Chupa a puta, chupa a lambuza Chupa Chupa Lá Pousa